São pequenas alterações que são próprias da gravidez e que a princípio não geram grandes transtornos e nem geram preocupações para a gravidez em si. Quais são elas? Há uma mudança natural da postura. Você desloca sua coluna para frente e abre as pernas, principalmente no final da gestação. Você anda com os pés em forma de pato, como o pessoal gosta de comentar. Você tem uma tendência a aumentar o açúcar no sangue, por isso o risco de diabetes, por isso que a gente tem que estar pesquisando, mesmo em quem não sente nada, quem não tem histórico. Existem umas modificações do coração. Você tem uma tendência a ter alguns episódios de taquicardia, o coração acelerando, palpitação. Há uma tendência a desenvolvimento de anemia, por isso a necessidade de suplementação com vitaminas. Modifica a resistência e a sensibilidade no aparelho urinário, facilitando, por exemplo, a infecção do trato urinário. A respiração. Há uma tendência, principalmente no final da gestação, pela própria compressão do útero sobre o diafragma, você tem uma tendência a ter episódios de falta de ar, de dificuldade para respirar, que podem ser posturais. Modifica o seu sistema digestivo, tendo tendência tanto a problemas como a azia, como alterações no funcionamento do intestino. A pele modifica. A pele você pode... tem pessoas que começam a ter tendência a ter manchas no rosto. Modifica, forma uma linha também para baixo do umbigo, que a gente chama de linha negra. Então, assim, essas modificações são próprias da gestação, não são sinais de doença. Os órgãos genitais, as mucosas, eles ficam mais inchados e mais frágeis. Por exemplo, a gengiva fica sangrando mais fácil, a mucosa do nariz sangra mais fácil. Além das mamas, que as mamas, o que acontece? Elas aumentam de volume, ficam com o mamilo mais proeminente, a areola fica mais escurecida. Tudo isso são alterações fisiológicas da gestação e que são uma resposta do seu organismo aos hormônios e que o seu médico, durante o pré-natal, pode te orientar como conduzir para que elas te tragam o menor transtorno possível.